Hoje gostaríamos de focalizar no tópico de remoção de crenças limitantes. Esta pergunta surge bastante frequentemente e é nossa intenção compartilhar nossa perspectiva sobre como se pode proceder na liberação de uma crença limitante que não se deseja mais manter. Nós tocamos nesse tópico em nossa mensagem anterior todas as crenças conscientes e subconscientes dos pais são transferidas para seus filhos na encarnação. Porém, hoje nós gostaríamos de examinar mais profundamente este processo. Iniciaremos como uma explicação básica nesta mensagem e elaboraremos nas mensagens subsequentes. Agora, com isto dito, comecemos. Como dissemos em nossa mensagem anterior, como o recém-nascido, todas as suas crenças são mantidas em sua mente subconsciente, não há crenças conscientes ainda. As crenças mantidas por qualquer alma recém-encarnada em sua realidade são cuidadosamente escolhidas antes da encarnação. Agora, nós discutimos um pouco como todas as crenças subconscientes e conscientes dos pais são transferidas para a criança na encarnação, mas isto não significa que todas as crenças dos pais são somente as crenças que a criança tem. Apenas significa que todas as crenças dos pais são transferidas para o filho. Crenças subconscientes de qualquer alma provém de várias vidas passadas, e também as crenças ancestrais mantidas na linha genética da criança. Assim que a criança começa a amadurecer, ela então é capaz de começar a formar suas próprias crenças conscientes. Lembrem-se de que seus pensamentos e crenças sempre determinarão como vocês percebem sua realidade. Aquilo em que vocês acreditarem, é o que vocês perceberão. É nossa intenção explicar os princípios básicos de como pode-se remover uma crença, entraremos em mais detalhes numa ocasião posterior assim que aqueles de vocês que foram atraídos para esta mensagem tiverem a chance de assimilar esta informação, se assim escolherem. Para remover uma crença, vocês primeiro devem ficar cientes ou conscientes da crença. Como nós frequentemente dizemos, vocês não podem mudar o que vocês não sabem. Assim que vocês estão conscientes de uma crença, vocês podem examiná-la e determinar se há alguma coisa que vocês gostariam de continuar acreditando ou se vocês gostariam de liberar ou remover a crença. Vocês podem querer avaliar a crença por determinar quais experiências esta crença criará. É algo que vocês gostariam de continuar experimentando. Ou a crença cria medo, tristeza, raiva, separação ou ansiedade. Fazer uma lista de suas crenças de um tópico em particular pode ser bem útil neste processo. Nós sugerimos que vocês anotem suas crenças atuais a respeito do tópico em particular que vocês estão interessados na revisão de suas atuais crenças, tais como abundância, saúde, amor, relacionamentos, apenas para citar alguns. Agora, as crenças conscientes não são difíceis de detectar, porque elas, claro, são conscientes. Em outras palavras, vocês estão bem cientes das crenças que vocês mantêm que são conscientes. A qualquer hora vocês podem rever suas crenças conscientes e determinar se elas de fato são o que vocês gostariam de continuar acreditando e, por sua vez, experimentando. Entretanto, as crenças subconscientes são um pouco mais difíceis de revisar, já que elas não estão em sua consciência consciente. Porém, elas ainda criam ativamente a sua realidade, então, apesar de vocês poderem não estar cientes de todas as suas crenças, vocês ainda continuarão a vê-las na forma física, pois elas sempre criarão a realidade que vocês experienciam. Como muitos de vocês estão acessando novos níveis de consciência, vocês se deparam com muitos conceitos novos que estão abalando seus sistemas de crença anteriores quanto à realidade em que vocês existem. Então, agora vamos tocar no tópico de como se tornar consciente de uma crença subconsciente. Lembrem-se de que todas as crenças, independentemente se são crenças conscientes ou crenças subconscientes, criam sua realidade. Vocês podem analisar suas experiências neste momento, todas as suas criações que os cercam neste momento são um reflexo direto de todas as suas crenças. É assim que suas crenças subconscientes são reveladas para vocês. Seus pensamentos e crenças nunca podem ser mantidos como um segredo. Eles se manifestarão na forma física para todos verem. Como vocês percebem sua realidade, como vocês se sentem em certas situações, como vocês escolhem reagir a uma experiência, está diretamente relacionado às suas crenças. Dois sistemas de crença opostos perceberão uma situação muito diferentemente, mesmo que estejam experimentando uma situação similar. O véu entre sua mente subconsciente e os pensamentos conscientes está se afinando. Chegará uma hora quando vocês não mais experimentarão uma divisão entre sua mente subconsciente e sua mente subconsciente. Quando vocês se virem numa determinada situação, é uma oportunidade para observar o que vocês atraíram e criaram para vocês. É algo que vocês gostariam de continuar a experimentar ou vocês gostariam de mudar sua experiência para encontrar seu resultado desejado? Vocês continuarão a manifestar experiências similares e frequentemente mais dramáticas até vocês ficarem cientes de qual crença é responsável por criar essa experiência. Assim que vocês descobrem mais uma crença subconsciente, vocês então estão livres para avaliar a crença e determinar se é uma crença que vocês gostariam de manter ou liberar. Assim que vocês detectaram uma crença que vocês gostariam de remover, primeiro vocês precisam determinar com qual crença vocês gostariam de substituir a antiga. Não pode existir crença alguma. Se vocês utilizaram nossa sugestão de anotar suas crenças conscientes referentes a um tópico em particular, agora vocês podem anotar a nova crença com que vocês gostariam de substituir a antiga crença. Para liberar uma crença vocês não devem apenas estar preparados e dispostos a liberar, mas vocês devem verdadeiramente acreditar na crença que está usando como substituição. Isto é tão importante. Não irá lhes fazer nenhum bem dizer para si que vocês simplesmente não acreditam mais nisso. Vocês podem querer saber como conseguirão substituir uma crença profundamente enraizada por uma que está em ressonância com seus desejos. Nossa sugestão é ter a intenção de ver evidências em sua vida diária que validarão sua nova crença desejada. Aquilo em que vocês focalizarem se expandirá. Os humanos normalmente precisam de provas. Eles precisam de algo tangível para mudar suas crenças. Porém, todos vocês mudaram suas crenças sobre alguma coisa em sua vida anterior. Esperar encontrar situações que validarão sua nova crença com que vocês gostariam de substituir sua crença limitante será o mais útil. Nossa sugestão é que vocês trabalhem na substituição de apenas uma crença por vez. Suas intenções e expectativas direcionam sua realidade. Tenham a intenção de remover uma crença limitante em particular e esperem ver a mudança que vocês desejam. Vocês devem mudar o que vocês esperam experimentar se vocês quiserem experimentar algo diferente. Como nós dissemos antes, os humanos normalmente precisam de provas para mudar uma crença enraizada. Entretanto, a prova é relativa. O que um considera ser uma prova pode não ser substância ou bastante para o outro. Tudo que importa é o que vocês consideram estar validando a nova crença que vocês gostariam de incorporar. Nós gostaríamos de utilizar um exemplo muito simples para que possamos demonstrar nossa explicação. Digamos que vocês têm a crença de que todos os cães são perigosos. Vocês podem trazer esta crença de uma experiência traumática da infância ou pode ser uma que lhes foi ensinada. A origem da crença não importa. A crença de que todos os cães são perigosos, sem dúvida alguma, os atrairá para encontros com cães perigosos, porque é o que vocês esperam. Mesmo que um cão não seja agressivo, sua percepção do comportamento dele será direcionada pela sua crença. Suas crenças sempre são validadas pela realidade que vocês atraem. Eis a razão. É a sua verdade que é apoiada pelo seu sistema de crença. Agora digamos que vocês conscientemente estão cientes dessa crença sobre os cães, mas vocês gostariam muito de liberar essa crença com a crença de que os cães inerentemente são amistosos. Esta é uma crença muito diferente daquela que seu sistema de crença apoiava antes. Então, como vocês a substituem? Com sua intenção de mudar sua crença. Aquilo em que vocês focalizam sempre será atraído para vocês. Ao mudar em seu foco de todos os cães são perigosos para todos os cães inerentemente são amistosos, vocês focalizarão sua atenção na procura de cães que são amistosos. Sua atitude e energia mudarão quando vocês estiverem perto de cães. Claro, esta mudança atrairá para vocês experiências com cães amistosos. Assim que vocês se depararem com muitos cães que são realmente amistosos, vocês terão a validação e a prova que vocês necessitam para se permitir mudar sua crença. Agora, pode muito bem haver um intermediário que é mais crível para vocês que diz, nem todos os cães são perigosos antes de vocês serem capazes de remover totalmente o medo que está enraizado em vocês. Assim que vocês alteraram suas expectativas de como eram os cães, vocês se depararam com muitas experiências diferentes. Isto serve para solidificar mais seu novo sistema de crença. Conforme seu foco se alterar, suas expectativas também se alterarão. O que vocês esperam será o que vocês manifestarão. Por favor, observem que nós estamos explicando este processo em termos muito simples, porém, as crenças que muitos de vocês têm são tão diretas como o exemplo que nós acabamos de dar. Existem muitas subcrenças que estão intrincadamente conectadas à crença principal que também necessitaria ser removida. Quando vocês tiverem tempo para integrar este processo, nós então expandiremos o processo em mensagens subsequentes. Mesmo que dissessemos que é possível liberar uma crença limitante instantaneamente, vocês devem ter a crença que apoiará esta transformação instantânea. Muitos não têm esta crença nesta época, e, portanto, é mais provável que vocês experienciarão um tempo antes de sua crença ser mudada. Mas nós diremos que a liberação de uma crença serão tão rápida ou tão lenta quanto vocês permitirem. Com certeza vocês podem pedir por nossa assistência e nós com satisfação ajudaremos da forma que pudermos, mas saibam que ninguém pode remover uma crença limitante por vocês, isto somente pode ser feito por vocês. Quando se aprende como remover a crença, vocês deixam a fórmula exata para todos os outros acessarem as orientações dos registros akáshicos. Aqueles de vocês que aprendem primeiro como remover crenças limitantes estão pavimentando o caminho para todos os outros. É mais difícil para aqueles de vocês que dispostamente se ofereçam para iluminar o caminho para todo o resto. A maioria dos humanos pode somente acessar os registros akáshicos subconscientemente agora, mas esta informação somente pode ser benéfica para vocês. Conforme vocês continuarem crescendo e evoluindo, inquestionavelmente vocês aprenderão a acessar esta informação conscientemente. Agora que vocês outra vez estão cientes de que criam sua realidade com suas crenças e expectativas, vocês se tornam muitos mais capazes de conscientemente dirigir as experiências de sua realidade. É um processo de aprendizagem. Cada um de vocês está aprendendo no seu próprio ritmo. Vocês são músculos flexíveis que não foram utilizados nesta vida. É por isso que tantas almas estavam tão ansiosas para encarnar nesta época, uma época de mudanças dramáticas e explosivas. Porque vocês estão num tempo muito delicado de seu despertar, vocês agora estão conscientes de seu papel como seres criadores, mas muitos ainda permanecem inconscientes do conhecimento interior do subconsciente. Nós achamos a sua evolução muito interessante. Surpreende-nos observarmos vocês recuperarem sua memória, dons e habilidades que muitos dão por garantido nas dimensões superiores. Nós permanecemos lealmente ao seu lado, em gratidão por seu serviço nesta oportunidade muito única de ensinar ao Universo como se pode submergir em vibrações muito densas e se elevar para as dimensões superiores de onde vocês vieram. Esperamos que esta mensagem de alguma forma lhes tenha servido. No amor e na luz, nós somos seus guias angélicos.